Trabalhando com Buriti, café, fizemos o teste com o Patauá e vamos fazer o teste também com o Maru. O pessoal que trabalha na usina, todos são sócios da Ouro Verde, então o público que a gente trabalha na usina aqui é a Ouro Verde. A poma ainda está no início, mas ela já impacta principalmente na parte de coisas que a gente nem pensava em trabalhar. Por exemplo, Buriti era um fruto que ninguém utiliza aqui em Apuí. É a partir daí que se começa a pensar em estruturar uma cadeia, de pessoas começarem a dar essa importância para esses frutos que nem utilizavam. Legenda Adriana Zanotto